E olha, a redução de mortes por Covid-19 não elimina a obrigatoriedade do uso de máscaras pelos municípios. Nova pesquisa da Confederação Nacional de Municípios confirma que 97,8% o uso de máscaras é obrigatório em ambientes privados e não mais exigido em apenas 38 municípios, ou seja, 1,6%. A pesquisa também aponta que 90,7% dos gestores vão manter a obrigatoriedade da máscara em determinados ambientes, mesmo com toda a população vacinada. Quando o assunto é disponibilidade de imunizantes, a última semana registrou o melhor quadro até o momento, pois apenas 14,2% dos municípios afirmaram ter ficado sem vacinas, Enquanto, 2.014 cidades disseram que a vacinação ocorreu normalmente. Sobre o passaporte da vacina, 16,1% já editaram decreto ou norma similar com a obrigatoriedade da vacinação para frequentar espaços coletivos públicos. E em 81,8% não existem tais medidas. E nesta segunda-feira nós temos aí os seguintes registros dos dados da Covid-19. São 138 novos casos, desse total 17 só na capital. Desde o início da pandemia a gente tem aí a confirmação de 275.174 casos. E temos ainda o registro de 6.616 óbitos. Estão internados com a Covid-19 93 pacientes. Nas últimas 24 horas tivemos o registro de 11 mortes por Covid no Estado. Três na capital, uma morte registrada em Pimenta Bueno, duas em Buritis, uma em Ouro Preto do Oeste e outra em São Miguel do Guaporé. E tivemos ainda uma morte em Colorado do Oeste, Cujubim e Campo Novo de Rondônia. A população vacinada com a primeira dose chega a 1.204.071 pessoas. E com a segunda dose, 904.189 pessoas. É, Everton. Bem, o número de internados subiu. Nós tínhamos no dia 17, 88 pessoas. Hoje está em 93. Na verdade, assim, houve uma variação, né? Uma oscilação. Mas o que nos preocupa, e preocupa a todos, é o número de óbitos. Eu ainda espero que essas mortes registradas e anunciadas aí, como das últimas 24 horas, isso é anunciado, é liberado pela própria CESAL, e eu ainda imagino que seja o acumulado de sábado, domingo e segunda. Que já aconteceu outras vezes isso. Mesmo assim, é um número, sabe, de se preocupar. Caiu também a idade, viu? Tivemos, inclusive, morte de um jovem de 18 anos. É. É mais um dado ainda para a gente ficar ainda mais preocupado. Portanto, gente, olha carnaval, hein? Nada de carnaval. Nada de festa. Nada de aglomeração. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos notícias que... Estados Unidos morreram em 24 horas em torno de 2 mil pessoas. Agora, acho que ontem, antes de ontem, eu recebi essa notícia. Na Europa, a coisa está desse jeito. Nós temos, em vários países, que deram exemplo de vacinação, de cuidados e assim por diante, estourando de novo. E nós que erramos no início da pandemia, o Brasil errou no início da pandemia, com aquela história de que há uma gripezinha, ou vai se trancar em casa que está tudo certo, só aparece aqui e só vai para o hospital depois, quando não tiver mais ar. Essas coisas todas. Uma sucessão de erros. se isso não serviu para a gente aprender como nos comportar diante de uma oscilação da pandemia, aí eu não sei mais. Aí eu não sei mais o que fazer. como o presidente está praticamente de mãos atadas, que prefeitos e governadores tomem aí as providências devidas para tentar evitar que essa coisa volte a crescer, como já está começando a crescer com esses últimos números que a gente acabou de divulgar para vocês. Altamente preocupante.